Olá pessoal, estamos hoje aqui na indústria Química Brustal para apresentar para vocês mais um produto que se chama diamante, revestimento diamante. Bom, esse produto é necessário, as 5 ferramentas para aplicar o produto. Espátula de aço, desempenadeira de aço, desempenadeira de PPC, ali embaixo, e também, no caso, se for escovação para abrir o produto, uma extraordinária para agredir o produto depois de 48 anos, beleza? Vamos lá então? Bom, primeiramente, o produto está aqui, vamos homogeneizar, vamos mexer no produto. Vamos ver essas duas ferramentas, que é a desempenadeira de aço, e a espátula de aço, ok? Vamos carregar a ferramenta, e esparramar ela uniforme, na superfície, esparramando o produto, como você vê, agrega bem a superfície, horizontal, tá? Agrega bastante, esparramando o produto, movimentos para cima ou para baixo, de lado, tanto faz. Isso aqui, por enquanto, eu estou só esparramando o produto. Quarto de aplicar, fácil de esparramar a superfície, esparramando. Agora aqui, para ter um agimento mais final, movimentos circulares, tá? Dentro da manilha aqui, ó, sempre circulares, sem forçar a superfície. De médio, a ser circulares, vai ser esse acabamento aqui. Bom, terminado o nosso serviço aqui, agora aguardar uma cura total de 48 horas, tá? No caso de escovação, a escoordinada vai dar brilho. Ou, se necessário também, se a parede for muito irregular, se necessário, duas mãos, uma segunda mão. Se a parede for bem reta, igual essa aqui, só uma mão resolve o problema. Mas se for um aparede bem irregular, tem que ser na segunda mão. E aí 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 E aí